Estamos na videoaula 825, Abraçadeira com Conexão BSP Autodesk Inventor. Aqui está a nossa abraçadeira com os furos para fixações. E suas medidas em 2D. Estou utilizando o mesmo projeto do Fusion. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Estamos na tela inicial do Inventor 2025. Este modelo pode ser feito em qualquer versão. Vamos aqui em Novo. Sistema métrico. Está fechado aqui em Templates. Selecione aqui. Sistema métrico. Standard Milimètres IPT. Inventor Part. Criar. Estamos aqui em Modelo 3D. Em Sólidos. Expandir a origem. Iniciar esboço 2D. Plano XY. Selecione aqui. Vou fazer uma linha vertical. Botão direito nesta linha. Linha de construção. E selecione na tela. E outra linha horizontal. Botão direito. Linha de construção. E selecione na tela. Vamos fazer um círculo. De 90. Outro círculo. De 80. Lembrando que esta peça é uma peça didática. Vou fazer uma linha aqui. Alinhamento deste ponto. Com este. Deu um ESC. Desta linha para cá. 65. Essa altura 10 milímetros. Aparar. Espelhar. Selecione estas linhas. Linha de espelhamento. Selecione a vertical. Aplicar. Concluir. Aparar. Novamente. Espelhar. Vou selecionar estas linhas agora. Linha de espelhamento. A linha horizontal. Aplicar. Concluído. Vamos aqui em aparar. O digite X. Podemos deixar assim também. Eu vou deixar assim. Sem problema. Concluir. Extrusão. Novamente. Extrusão. Selecione aqui. Aqui. Simétrico. 60 milímetros. E dê OK. Arredondamento. De 8. Aqui. Nesta aresta. E também nesta. Selecione um mais. Continua na mesma caixa. Digite 5. Por aresta. É só girar. E dê OK. E dê OK. Vamos em plano. Com deslocamento. Plano XZ. Selecione 70. E dê OK. Neste plano. Botão direito. Novos voos. Aqui vamos fazer um círculo. De 40. Concluir. Na árvore. Botão direito. Tire a visibilidade do plano. Fica melhor para trabalhar. Extrusão. Selecione. Selecione. Até. Até essa face. OK. Unir. Arredondamento. De 5. E dê OK. Vamos em furo. Furo roscado. Selecione aqui. Rosca. A norma. Vou colocar. BSP pipe. Uma polegada. Aqui com. Rosca. Com comprimento e altura. Eu vou deixar assim. Selecione aqui. Selecione aresta. A rosca não está invadindo aqui. OK. Aqui está a nossa rosca BSP. Se quiser pode acrescentar um chanfre. Por exemplo. Vou deixar dois. Dois por quarenta e cinco graus. Vamos novamente em furo. Selecione aqui nenhum. E selecione furo passante. Um furo de sete. Aqui pode ser qualquer medida que fique passante. Se quiser coloque em furo passante. Selecione essa face. E selecione esta aresta. E vamos dar OK. Padrão retangular. Selecione este furo. Direção um. Vai ser esta. Eu quero três em quarenta e quatro. Aqui é o passo. Então é vinte e dois. OK. Direção dois. Selecione esta aresta. Está indo no sentido que eu quero. Eu quero dois. Duas colunas. Cento e quatorze. Assim ficará a nossa tabela aqui. A nossa caixa. Dê OK. Nesta face. Botão direito. Novo esboço. Um retângulo. Que é uma. Uma abraçadeira bipartida. Um retângulo aqui. Uma medida que ultrapasse. Podemos colocar cento e cinquenta. E aqui um milímetro. Concluir. Extrusão. Inverter. É só puxar aqui. Com a setinha. Até ficar passante. Ou digitar uma medida. Acima de 60. E vamos dar OK. E aqui está a nossa abraçadeira bipartida. Com conexão BSP. Agora na montagem. Podemos colocar os parafusos. Arruelos e porcas. E porcas. Podemos acrescentar material. Selecionando aqui o modelo. Aqui em genérico. Acrescentamos o material. E aqui. Vamos supor que fosse. Exemplo. Um cobre. Ele já fica aqui na aparência de cobre. E material cobre. E aqui você tem as propriedades físicas do cobre. Por exemplo. Botão direito aqui na peça 1. Properties. Física. Atualizar. Ou update. E já te dá densidade. Nesse caso. 1 kg. 181 gramas. Aí te dá outras propriedades físicas. E nas versões mais novas. Também temos um jogo de luz de tela. Visualizar. Aqui você pode mudar aqui a aparência do seu projeto. E assim finalizamos a nossa videoaula aqui no software Autodesk Inventor. Mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula. Deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no software Inventor. 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 Obrigado.